Tipo, esse aqui é o meu bairro, gente. Vou chegar até ali em cima que eu quero fazer uma comparação com vocês. Estou bem aqui para frente já. Tem alguém mexendo com cimento por ali, né? Eles andaram consertando o asfalto aqui, gente. Isso aqui é tudo o conserto deles. A subida que eu falo para vocês. Aquele ainda subiu na outra ainda. Isso aqui é o asfalto que a prefeitura consertou. Né? Sempre esburacada. Está vendo aqui? Está tudo colado. Ninguém mudou aqui para essa casinha até hoje. Ali cheio de casa já. Isso aqui era um terreno vazio. Olha o pé de tamarino. Chega ali que eu vou contar para vocês. Nossa, coitadinha. A casa está destruída, hein? Ih, tem uma música ali. Aqui, gente. Olha, está jogando mais terra aqui. Vixe, Maria. Olha a altura. Ali embaixo é a minha casa. Eu estava escutando os caminhões aqui, né? Olha o tanto de terra que você jogou aqui. Olha, na altura do meu muro, gente. E olha, esse muro aqui é meu. Esse aqui é meu. É de onde eu mostro aqui para vocês, ó. A terra está do tamanho do muro, gente. Que é claro, né? Que tem que ficar aqui na altura da rua. Queria mostrar, gente, isso aqui para vocês, ó. Essa visão aqui, que é a visão de quando eu vinha para cá. Faz seis anos que eu tirei a foto. Olha só, gente. Observe essa foto aqui, que eu tenho ela salvo no meu celular. Aí, esses dias apareceu, assim, lembrança para mim há seis anos. Aí, eu fui olhar e era essa foto, né? Observe bem, gente. Isso aqui era quando eu estava construindo a minha casa. Não só a minha casa, como a casa de todo mundo, né? A gente não podia entrar lá, não. Podia ficar só nessa rua de cima, que eu vou começar a mostrar aí para vocês agora. E aí, eu ia lá e tirava foto. Nessa época, eu já tinha canal de vídeos aqui no YouTube. Era 2016, ó. 5 de maio de 2016. E aí, eu queria fazer uma comparação. E mostrar hoje para vocês como que está, né? Hoje, o ano aqui era 20 de agosto de 2016, né? Não, 5 de maio de 2016. E aí, eu queria mostrar para vocês hoje. 10 de maio de 2022. Seis anos depois, gente. Olha só para vocês verem como que está hoje. Observa aí para vocês verem depois como é que está hoje. Gente, minha casa é financiamento particular, viu? Financiei em 30 anos. Já se passaram 3. E agora, ó. Esse mato aqui, ele escarpe aqui. Depois nasce de novo. Poda, nasce de novo. Mas olha para vocês verem. 6 anos depois. Ali tinha uma cerca. Não podia entrar para lá, não. Não tinha nem asfalto. Não tinha rua. Não tinha poste. Não tinha nada, né, gente? E aqui, ó. É 6 anos depois. Só que faz só 3 anos que eu mudei, gente. A foto tem 6 anos. Foi em 2016. Porque mesmo que não podia vir aqui, mas eu vim aqui ainda, gente. Que você comprou, né? Você quer ver, né? O procedimento. Como é que anda. Como é que está as coisas. É normal, né, gente? E olha só. Aí, esse telhado aqui, está vendo? Na foto que eu mostrei aí para vocês, não tinha telhado. Agora, tem um telhado. Porque eles colocaram o telhado, logicamente, depois. Só que uma curiosidade, gente. Aí, num dia, eu vim aqui e o telhado estava marrom, sabe assim? Era com outras telhas. Aí, depois, eu vim aqui e já estavam essas telhas aí, já. Entendeu? Aí, ficou essas telhas aí mesmo. Que são telhas de cimento e mais quente também, né, gente? Mas, esses dias, eu vi a foto, né? Que aparece lembrança, assim, no seu celular, né? Aí, eu fui ver a foto e falei assim, Nossa, quero mostrar isso aqui lá no meu canal de vídeos do YouTube. O mesmo lugar como que está seis anos depois. E isso aqui, né? Eles acabaram de jogar essa terra aqui também. Dizem que vai construir casa aqui, igual as outras casas que tem para lá, ó. Que eu mostrei para vocês. Não podia nem entrar lá dentro das casas, gente. Eles não deixavam. Então, é isso. Seis anos depois, é assim que está. Agora, eu tenho que ir embora para o meu serviço, gente. Ai, o mesmo lugar, olha. Seis anos depois. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal, gente. Se inscreve no canal, gente.